Então receba o amor do pai e compartilha o amor do pai O mundo precisa de amor, porque já tem odio demais Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo que fala muito o assunto de hoje em dia Hoje em dia, muitas vezes, quando você vai pedir um conselho pra algum amigo Ou pra alguma pessoa, a pessoa fala bem assim Segue o seu coração Muitas vezes é esse o conselho que as pessoas dão De você fazer o que você quer, de você seguir o seu coração De você fazer o que você tá sentindo naquele momento Eu venho te alertar uma coisa Isso nem sempre é bom Porque o nosso coração, ele nem sempre vai pras coisas boas A gente tem vontade, às vezes, de fazer muitas coisas E a gente tem que se controlar E foi nessa história de seguir o coração Que eu vivenciei muitas experiências E eu vou deixar aqui na descrição o meu testemunho, como eu sempre deixo E fui entrando em caminhos totalmente errados Que hoje em dia eu vejo que era errado Mas antigamente eu não pensava assim Eu pensava que era caminho certo Nunca a gente faz uma coisa pensando que a coisa é errada Às vezes a gente até sabe Mas a gente teima com Deus A gente teima com a gente Vai contra os nossos princípios Só pra satisfazer a nossa vontade E seguir o nosso coração E nessa história que eu comecei A deixar o meu desejo, a minha vontade O meu querer me guiar E foi aí que eu entrei na homossexualidade Aquilo, pra mim, no começo sempre foi bom, né Igual quando coisas erradas Assim, quando você faz alguma coisa que é errada No começo tudo é bom Mas vai passando o tempo E você vai vendo que aquilo não é certo Chega uma coisa assim dentro de você Que vai falando pra você que aquilo não é certo E eu falo pra você Você que tá fazendo as coisas tudo Seguindo o seu coração Para um pouco e pensa Vê se isso realmente é o que Deus planejou pra você Aí você fala Ah, não, eu não acredito em Deus Mas não precisa de você acreditar em Deus Ele existe do mesmo jeito Se você acreditar, se você não acreditar Ele não tá implorando Ah, acredita em mim Por favor, me segue Se você não me seguir, eu não existo Não existe isso Deus, ele tá lá no céu Tá reinando Tá mudando a vida de muita gente E se você não acreditar nele Quem vai perder vai ser você Assim como eu, muito tempo da minha vida eu perdi E eu pensava que eu tava ganhando Porque eu tava indo pra festas Porque eu tava ficando com pessoas E tava me sentindo feliz Seguindo o meu coração Tem muita gente que não faz nada disso Que encontra uma pessoa e fica com essa pessoa E acha que isso tá super certo Uma pessoa do mesmo sexo Ou uma pessoa que você não se casa E você fica na formicação Tem caminhos que parecem bons Que parecem direitos Mas o final deles São caminhos de morte Mas às vezes não é uma morte Que você chega E morre fisicamente Mas é uma morte espiritual Você vai se sentindo cada vez mais mal Então é isso que eu venho deixar pra vocês hoje Presta muito bem atenção Nos desejos do seu coração A melhor escolha Todo mundo sabe disso Ninguém é bobo Ninguém é desentendido Todo mundo conhece a palavra de Deus E sabe que a melhor escolha Que a gente pode fazer na nossa vida É seguir a Deus Por conta que Ele sempre ofereceu Pra todas as pessoas Que seguiu a Ele Uma vida de paz Uma vida de tranquilidade E até mesmo prosperidade Mas a melhor coisa que tem É você saber que você tá do lado Do Criador do Universo Que você tá do lado De uma pessoa que nunca vai te abandonar Mas Deus Ele é incrível Convido a você a seguir a Ele Você que às vezes se desviou E começou a seguir o seu coração Para de seguir o seu coração Renuncia a sua vontade Vai seguir a Cristo Porque é a melhor coisa Que você vai fazer na sua vida Assim como eu também fiz Eu vou deixar aqui O meu testemunho Aqui na descrição Que eu conto Tudo o que aconteceu Na minha vida Nem sempre Eu já cheguei Fazendo as coisas Todas erradas No começo Parecia que tava Tudo certinho Mas quando eu fui Me deparar com a minha vida Tava toda perdida Então é por isso Que eu falo pra você Toma cuidado com as suas escolhas Porque tem escolha Que a gente faz na vida Que a gente só se afunda Cada vez mais E mais e mais E é seguindo o nosso coração Que o nosso coração É enganoso Então vamos tomar cuidado Procura voltar pra Deus Pra presença de Deus Eu sei que às vezes Você se sente tão distante Que você pensa Agora já não tem mais jeito De voltar Mas sempre tem jeito Pra Deus Ele nunca vai Pensar bem assim Ah você é um caso perdido Ele no fundo Ele quer muito que você volte Mas Ele não precisa disso Quem precisa disso É você E não Ele Essa palavra foi um pouquinho dura Eu sei Mas a verdade Às vezes é dura Mas ela tem que ser dita E se eu viesse aqui Falar pra você Você seguir o seu coração É o mais certo a se fazer Eu estarei te encaminhando A uma vida totalmente errada Porque tem muitos desejos da gente Que são totalmente errados A gente só pode saber Se ele é errado Ou se ele é certo Quando a gente baseia ele Na palavra de Deus Então baseie a sua vida Na palavra de Deus E não nos seus sentimentos Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho de notificações Que Deus abençoe a sua casa Que Deus abençoe a sua família Que Deus abençoe muito a sua vida E até o próximo vídeo A nossa boca vai falar Do que tá cheio o coração E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo